A força-tarefa foi às ruas após uma série de ações de inteligência e investigação Conforme os dados originais dos aparelhos iam sendo checados, os celulares de origem lista eram recuperados Diversos foram lançados recentemente pelos fabricantes O que a gente tenta com essa ação é ir regredindo, através de regresso, chegar no roubador e no furtador Mas, às vezes, não conseguimos, porque, por exemplo, uma pessoa chegou e falou que comprou de uma pessoa que estava passando na rua e ofereceu Com oficinas técnicas clandestinas, os aparelhos têm as informações deletadas e recebem novos números adquiridos junto às operadoras Nas redes sociais, são várias ofertas consideradas suspeitas A operação receptáculo vasculhou diversos endereços de campos Foram mais de 50 celulares apreendidos pelas equipes Todos estavam sem notas fiscais Os modelos roubados ou furtados eram negociados por valores bastante inferiores Em comparação às lojas especializadas As vítimas, geralmente, são abordadas por criminosos armados Agindo em duplas e pilotando motos, eles preferem locais de pouca movimentação E atuam também à noite, evitando a identificação pelas câmeras de segurança O Instituto de Segurança Pública revela que são 292 ocorrências de roubos e furtos de celulares em campos O aumento é de 11,5% em comparação ao ano passado As investigações agora tentam localizar os autores dos crimes Durante as buscas, cinco presos foram conduzidos à delegacia de polícia Eles vão responder por receptação e podem pegar até quatro anos de prisão Os agentes ainda verificam se alguns celulares são utilizados em presídios Quem for vítima de roubo e furtos de aparelho celular, compareça à delegacia para registrar Se possível, trazer a nota fiscal ou a caixa do aparelho Mas se não tiver, tudo bem Mas que faça o seu registro de ocorrência Porque só a partir daí é possível implementar alguma diligência Alguma operação como essa, por exemplo, para tentar amenizar essa violência de rua A ação é uma das maiores deste ano na cidade Este comerciante, especializado em concertos, também teve o estabelecimento checado Ele comprovou a origem de todos os aparelhos Agora, segue na rotina de trabalho normalmente A polícia civil fizeram um ótimo trabalho Eles têm que averiguar mesmo Porque roubo, essas coisas, o pessoal rouba muito telefone Mas graças a Deus a gente procura trabalhar como vocês estão vendo ali Viemos aqui, tudo certinho, tudo ok Não teve nada para constar de errado Graças a Deus está tudo bem E aí Obrigado.